Oi, gente, eu vim trazer a Luxmeade novamente, tá? Faz tempo que eu não gravo de Luxmeade. Lembrando que quando eu chegar a 10 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio, tá? Então compartilha com todo mundo, compartilha nos grupos de LOL, entra nos grupos de LOL e manda o link lá, cria uma conta nova e se inscreve. A gente já chegou em 6 mil, muito obrigado. Então falta agora só 4 mil, gente, pra vocês ganharem uma skinzinha, uma coisinha mais assim. Ih, gente, um gay estelar, eu sabia! Finalmente eu vou poder cobrar as leis e as calcinhas que ele roubou da minha gaveta. Ai, ai, essas gays estelares. Ixi, gente, com transédio, nem tinha reparado. Já chegou aqui levando uma lacrada bem gostosa, eu falo nada. Ih, gente, mas o gays já fez uma bolsa. Será que ele vai dar pra mim de presente? Lá vem. Quem te chamou aqui? Eu, hein? Eu, hein? Olha lá, olha lá, levando uma lacrada. Ixi, gente, olha os meninos. Os meninos deram mais dano que ele, morre! Ai, cão, agora eu que vou morrer. Ai, eu vou latir. Ai, eu também tenho seu vagabundo. Preciso me concentrar. Não levou o stun e quieto, gente. Era isso que eu queria. Ai, eu não acredito. Ai, amém. Ufa, ai. Ai, como é difícil ser mainlux, meu Deus. Caguei. E ainda tô aqui, ó. Fazendo papel de bonita. Nossa, mas a minha calcinha ficou muito dura com esse ignite. Queimou até o espelhinho da minha buce... Ih, gente, olha o Zed lacrando e eu não avisei. Por justiça e o que há de brilhante. Ah, como você não morreu? Ah, te lascar, garoto. Ponto de interrogação. É óbvio que eu tentei te assassinar. Nunca, Neg. Eu não tenho segredos obscuros. Eu tenho... Ah, totalmente viciada nessa passiva do ataque básico. Eu, hein. Mas você tá muito aqui, louca. Ixi, eu acabei de falecer. Só que não, né, que eu fiz ônibus como soltário. Machista. Meu Deus, era o tempo que eu poguei estelar. Morre quieto. Ai, Thresh, por favor. Ai, eu odeio... Olha, olha, olha. É meu double. Ah, é só o Zed tá ótimo já. Já sinto reparação histórica. Querido, eu não eliminei o inimigo. Eu dei uma nova chance. Machismo, olha o machismo vencendo. O Zed tá morrendo. Cadê ele pra mim, tá? Ih? Ainda acertei o menino ali embaixo. O Pantam, quer dizer, foi totalmente subcalculado e tal. E morreu quieto. Ai, tô incrível nessa... Gente, cadê meu jungle? Vem aqui, loirinha. Que fez 15 anos. Ai, eu devia ter jogado a bomba. Oi, Zed. Boa noite. Morri da minha cara não, por favor. Hoje eu tô séria. Hoje eu tô dark. Pelo amor de Deus, Nerfa. Não acredito que eu ir resisto e ainda fui pega. Ai, pelo amor de Deus. Socorro, Brasil. Ai, mata o Pantetron. Ai, eu morri porque eu tentei matar o Pantetron. Olha ele parado, que ódio. Eu sei que eu não mato ele, tá? Ai, que ódio. Morre, por favor. Olha isso. Eu não acredito que o nosso jungle acertou um smite. E ele recuperou toda a vida. Ah, mas eu vou fazer a quarta cura assim que eu vou voltar. Se eu pisar meus pezinhos naquela base ali, ó. Todas as enfermeiras vão ter um colapso. Que desespero pra ganhar. Será que isso daqui é uma ranked? Eu não lembro. Ixi, eu deveria ter lutado, hein? Eu amo que eu fico. Ah, eu deveria ter feito tal coisa. E não fiz. Ainda. Vixe. Realizei emoções de matar esse galho em ridículo. Tancando tudo que eu tenho e mais. Morre. Ai, eu flechei pra pegar o kill e recebi nada. Nem o red eu peguei. Ai, eu vou dar um soco nessa bolsa ambulante. Andando sozinha. Ai, completei o rabadão. Será que agora eu vou solar o Garen? Ou vou levar uma espadada na boca e eu engolir seca? Um beijo, viu? No coração de todas as looks que ultam pra limpar a lane. Olha a cena nervosa. Oferecendo um de dano pra fortalecer os inimigos. Trash, trash. Ih, é o Garen também. Acho que eu não quero, sei lá. Rainha do Brasil. Morre quieto. Vai, por favor. Obrigada, viu? Do nada. Focando só o Garen, porque eu não matei ele uma vez. Não é rancor, gente. É esperança de um mundo melhor. E vocês continuam... Gente, como que eu errei isso? Pode render. Agora eu quero render. Se render de novo, eu vou aceitar. Ih, gente. Meia hora esperando o Renekton renascer pra ele ser do meu time. Cadê o jungle? Eu não sei se ele tá aqui. Eu não sei quem é o meu jungle. Perdemos. Ah, não. É claro que eu confio no meu jungle. Ih, olha lá. Olha, gente. Eu tô pensando que eu sou soldado. Mereci. Onde já se viu pegar a Lux e jogar na cara do inimigo? Quase dando uma mamada. Gente, que dano não foi aquele? Nunca mais reclamou do dano da Lux. Ixi. Olha que nervosa que tá a Senna. Vai, minha amiga sola. Ai, Senna foi uma boa ult. Pena que eu estraguei. Ai, pra que ult, né? Essas pessoas vão roubar. Ih, olha lá. Eu de novo na cara do inimigo. E o Ezreal fazendo a mesma coisa que ele fez da última vez. Mas a gente ganhou até F. Ganhou? Não tenho certeza. O que que é isso? A maconhona que esse menino fumou antes de vir jogar. E eu, hein? E deixo nas suas mãos. Bolsa. Boa noite. Nossa, eu nunca estive aqui antes. A ult bem veganinha, tá? Nossa, mas eu e a Senna serviu muito. Tenho duas assistências. Quero ver quantas assistências ela tem. Parar de sorrir. Não posso. Brilhe comigo. Vitória. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe like e se inscreve. Não se esqueçam do sorteio assim que a gente chegar em 10 mil. E um beijo, Tomei Lux.